Depois dos boatos de que teria desistido da candidatura ao governo, o senador José Maranhão concedeu a entrevista coletiva para negar tudo. Na ocasião, ele chegou a insinuar que recebeu propostas indecorosas para sair do pleito e apoiar outro candidato. Só disse quem foi, né? Mas disse quem recebeu. Acompanhe como foi na tela para a minha paraíba inteira ver. O pronunciamento foi marcado de expectativa. Para uma plateia de militantes e já em clima de campanha, o candidato José Maranhão, do MDB, classificou como boato implantado a possível desistência da candidatura. Em fático, o senador paraibano fez questão de declarar que está bem de saúde. Ao lado dos companheiros de chapa, José Maranhão aproveitou para criticar os opositores, declarando que recebeu investidas para que desistisse do pleito. Se fosse aceitar as propostas que me fizeram, significaria a quebra de toda uma história que tem me valido sempre continuar com a confiança e o respeito de todos os paraibanos. Havia também a expectativa de que novas adesões fossem anunciadas, mas não houve novidades. É porque nesse período eleitoral, qualquer comentário, a gente pode se prejudicar, né? Eu prefiro ficar calado, é melhor, né? É verdade. Vamos conferir agora a agenda dos candidatos.